Domingo é o dia mais importante para todos nós. A partir de agora, podemos começar a mudança que tanto sonhamos. Eleger novos vereadores, prefeitos, 399 municípios do Paraná. Aqui em Maringá, para facilitar a vida dos eleitores, o transporte coletivo vai ser gratuito. Também é preciso ficar atento à documentação para poder votar. Nós vamos mostrar agora o que é preciso para que você possa se locomover com facilidade usando o transporte público gratuito e também não deixar de exercer a sua cidadania do domingo. Confira só. No domingo, durante todo o dia, os ônibus do transporte coletivo estarão gratuitos em Maringá. O advogado da empresa de transporte explica que essa é uma forma de cumprir a lei e permitir que todos os eleitores cheguem aos locais de votação. Em cumprimento ao decreto 1673.224 do poder concedente, a empresa segue rigorosamente as determinações desse poder concedente, zerando a tarifa e facultando esse acesso a todo usuário que deseja comparecer aos locais de votação. No dia da eleição, os usuários do transporte coletivo não precisarão se preocupar em apresentar algum documento, cartão, vale-transporte. A catraca será liberada pelo motorista e para todos. O motorista já está orientado. Assim que o usuário comparecer ali ao local, ele já vai fazer uma liberação por botoeira, é um botão no painel de instrumentos do veículo que libera a catraca e ele vai poder rodar normalmente. Já as urnas eletrônicas serão encaminhadas aos 124 locais de votação amanhã, sábado. Em Maringá, serão 300.423 eleitores aptos a votar. Segundo a juíza responsável pela zona eleitoral 137, a votação começa às 8 horas da manhã de domingo e vai até às 5 horas da tarde. Quem estiver na fila até às 5 horas poderá votar. O eleitor precisa de um documento oficial que tenha foto. Então, qualquer documento oficial que tenha foto, ele pode levar para votar. O e-título é como se fosse o título de eleitor digital. Só que tem que tomar cuidado porque ele também tem que ter foto. Ela também conta que o aplicativo e-título serve para justificar a ausência na eleição, caso a pessoa não esteja na cidade de votação. Baixando o e-título, você não precisa comparecer até os locais de votação para justificar. O e-título tem uma tecnologia de geolocalização, Então, a pessoa estando fora da cidade que vota, ela consegue justificar pelo e-título, sem sair do local que ela está. Lembrando que o e-título não poderá ser baixado no domingo, somente até sábado. E quem não votou na última eleição poderá votar, mesmo que não tiver a biometria cadastrada. Quem não está com a biometria pronta, o título de eleitor ainda não tem a foto, então não serve para votar. Mas quem tem a foto no título de eleitor, só levar o celular que também poderá votar. Já as denúncias relacionadas a irregularidades no dia da eleição, podem ser feitas pelo aplicativo Pardal, da Justiça Eleitoral. O Pardal, então, é um sistema da Justiça Eleitoral que você pode denunciar se você vê algum tipo de crime eleitoral nesse dia. Então você entra lá no Pardal, claro que precisa ter provas. Então você fotograva, você coloca o local que está acontecendo esse tipo de propaganda irregular e daí isso já vem diretamente para o juiz decidir. E não esqueça de, no dia da votação, levar também a sua colinha com o número dos candidatos, já que não será possível entrar para votar com o celular. Olha, deixa eu reforçar aqui para você. Muita gente pode dizer assim, nada, mas essa reportagem vocês mostraram, nós estamos mostrando em todos os nossos telejornais, porque tem pessoas que trabalham durante o dia e não tem tempo para ver ou o jornal ao meio-dia ou a Jovem Pan News de manhã cedo. Mas nesse momento chega em casa e vai votar no domingo. E a gente quer que essa pessoa saiba que ela tem direito à gratuidade no transporte se ela não tiver condições de se locomover e também os documentos que são necessários. Nunca é demais reforçar, porque nós precisamos neste domingo exercer a nossa cidadania.